Sejam bem-vindos à solenidade de abertura da 3ª Conferência Nacional de Futura, evento que reúne representantes de todo o país. Um longo processo de discussão foi iniciado com os encontros municipais, que envolveram mais de 3 mil cidades. Em seguida, vieram as Conferências Estaduais, realizadas em todas as 27 unidades da Federação e foram enriquecidas por 35 Conferências Livres, sempre com o debate dos mais variados aspectos da cultura brasileira. As Conferências são momentos privilegiados para o exercício do diálogo entre a sociedade, representada pelos segmentos culturais e o poder público, nas esferas municipais, estaduais e nacional. É fundamental que, a partir dessa 3ª Conferência Nacional de Cultura, temos um conjunto de ações concretas para que os trabalhos que serão desenvolvidos nesse encontro reflitam o desejo de todos os agentes aqui presentes para implementar definitivamente o Sistema Nacional de Cultura. Este Fórum de Controle Social, que vem de todos os jogantes desse país, reúne aqueles que, na trilha do caminho da cultura, são os sonhadores que não dissociam o sonho da ação prática e que exigem, de fato, que a cultura seja uma política estratégica de Estado. Vocês aqui são da cultura. Vocês sabem que é uma pessoa que tem o acesso à cultura, a todas as linguagens de cultura? Como ela abria a visão do mundo? Como ela fica com a outra cabeça? Como ela analisa diferente? Como ela diminui preconceito? Ainda é que se sabe... Ainda não é que tem o pessoal... Ainda não é que tem o que... Ainda não é que tem o que... 71 anos das paletas, isso é cultura brasileira, esse país precisa cultivar a nossa cultura, que é a nossa alma, o povo sem cultura não quer alma. A CIDADE NO BRASIL